Nossa Senhora de Lourdes As minhas orações e os meus pedidos São de cura para os enfermos Especialmente aqueles mais desacreditados E à beira da morte Aqueles que têm traumas e doenças incuráveis Aqueles que estão loucos e pervertidos Com o mundo e com a violência familiar E entrezações Com o mundo e com o mundo e com o mundo e com a violência familiar